Comigo Ninguém Pisa Na Bola Sabendo que iria dançar Sou cobra criada, porei na jogada Sou fome, cheguei pra ficar Me use, abuse, lamuse Meu sangue é todo pra dar Faça de mim o seu gato saudado Eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar Sou gentil assim pra te amar Comigo Ninguém Pisa Na Bola Comigo Não Tem Colher de Chá Você foi entrando de sola O jeito foi se machucar Você foi entrando na linha Sabendo que iria dançar Sou cobra criada, porei na jogada Sou fome, cheguei pra ficar Me use, abuse, lamuse, meu sangue é todo pra dar Faça de mim o seu gato, o sapato, eu sei que você vai gostar Ei, 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 ah, 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 ei, ei, ah, 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 ei, ei Eu sei que você vai gostar Ei, 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 ah, 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 ei, ei, ah, 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 ei, ei Sua gente nasce pra te amar Ei, 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 ah, 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 ei, ei, ah, 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 ei, ei, ah, 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 ei, ei Eu sei que você vai gostar Ei, 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 ah, 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 ei, ei, ah, 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 ei, ei Sua gente nasce pra te amar